Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Sabe o que você tem Mesmo que você veja bem Você agora pode aprender a mudar Sabe o que você tem Mesmo que você veja bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou mudar Como você Não é o problema que eu quero ter Pensar em que eu não consigo Eu sou ele Eu prometo que eu não vou chancar Confiança vai crescer Fazer questão pequena Sabe o que você tem Mesmo que você veja bem Você agora pode aprender a mudar Sabe o que você tem Mesmo que você veja bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou mudar Sabe o que você tem Mesmo que você veja bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou mudar Sabe o que você tem Sabe o que você tem